E aí pessoal, bom! Hoje estou aqui para trazer para vocês o quadro Desafiando o Xamã depois de muito tempo e é um Desafiando o Xamã inusitado no dia de hoje. Olha quem está aqui, o Axl Rose do Brasil aqui. O Ale da banda Coma Guns N' Roses Tribute, uma banda que eu sou fã pra caramba. Toda vez eu já citei, inclusive, em lives, em vídeos, que eu sempre vou no show dos caras aí. E o Ale é o vocal... Vai e causa, viu? Causa pra caralho. Essa bandana aqui no final do show está na minha mão, todo show. Foda. Música Música Mas o dia de hoje é um cara completamente fora do mundo dos jogos, assim, não produz conteúdo de jogos, não tem nada a ver com os jogos, tem a ver com a música. Mas que joga! Mas eu jogo. Joga Pro Evolution Soccer aí, joga mais offline, então por isso que ele vai apanhar no dia de hoje aqui. Vamos fazer algumas perguntinhas para vocês conhecerem mais sobre o Ale, conhecer mais sobre a banda e também depois vamos jogar uma partilha de Pro Evolution Soccer. Lembrando que todas as redes sociais da Coma vai estar aí na descrição se vocês gostarem aí do que vão ver aí no dia de hoje. Se gostarem do Ale, se gostarem dos trechos de música aí. Tem um canal também da Coma para vocês verem mais aí sobre a banda, tá? Para quem não sabe, a Coma é uma, como vocês podem perceber, né? Como vocês podem perceber, é uma banda de tributo ao Guns N' Roses, né? Para quem gosta de rock aí, toca nas melhores casas aí de rock aqui em São Paulo, né? Bom, é isso aí, gente. É um prazer aqui estar com o Matheus. Eu tive sempre essa ideia de fazer o que ele está fazendo aqui, mas, meu, estou esperando o cara chamar, né? A gente gosta de game, né? Pra caramba, a gente já conversou. Um dia veio o convite, né? Uma hora tem que vir, né? Então é isso aí, eu vou fazer umas perguntinhas só aqui rápido. O Ale vai responder da maneira que ele quiser, se ele não quiser responder também não responda. E depois a gente parte para a jogatina aí, o Ale que torce para o time do São Paulo, né? Vai ser campeão esse ano? Faz tempo, né? Precisa, né? Vai sim, vai sim, vai sim. Nem sabe, treino. Vai sim, vai sim, vai sim. Vamos começar falando assim sobre um pouco da sua vida aí. Há quanto tempo já você canta? Como você começou a cantar e quando você começou a cantar? Cara, eu acho que eu canto desde os 17 anos, né? Eu tenho 40. Desde os 17 a gente começou... Eu sempre fui fã de Guns, né? Mas nunca imaginava ter um tributo ao Guns Hermosos, né? E comecei cantando, substituindo um vocalista da banda do meu irmão e de vários amigos, né? Tinha uma banda que chamava Zero Onze, né? Ele era vocalista da banda, o brother da gente. Ele virou ator. Ele teve na última novela das nove agora. Tá no auge Danilo. Danilo é um abraço aí. E na Globo, bem legal. E aí ele saiu para seguir a carreira de ator. Eu era a road dele, né? E da banda em geral, assim, brincando. Aí começamos a cantar, né? Comecei a tocar com eles lá. Aprendi as músicas próprias, né? Deles, que eles tinham. E vários covers variados, né? Anos 90 em geral. Tudo que a gente gostava, cara. Anos 90. Nirvana, Pearl Jam, Bush. Tinha clássico também. Tinha The Purple. Tinha até Led Zeppelin, às vezes. Tinha The Doors. Tudo que era bom dos anos 90 ali para trás. Mas aí a banda durou aí uns... Acho que uns 10 anos a banda durou. Acredito que uns 10 anos. A gente gravou um CD independente e tal. E bancado por nós mesmos. Só que a gente gravou numa época que a gente teve azar. Que aí surgiu o MP3. Então nenhuma gravadora se interessou. A gente tem cópia ainda de CDs em casa lá. Raridade e tal. Raridade. E o Alê não libera de jeito nenhum. Não, não. A gente evoluiu pra caramba. Depois a gente fez as mesmas músicas. A gente evoluiu essas músicas. Então a gente mostra assim só pra quem... Mas um dia eu mostro pra você. E já responde a segunda pergunta. Se você sempre cantou Guns N' Roses. Acabou de responder que não. Então, mas já emenda terceira. Por que você decidiu criar uma banda de tributo ao Guns N' Roses? Do nada. Surgiu a ideia. E você já respondeu que é muito fã de Guns. Eu também sou. E por que? E quando surgiu? Quando surgiu eu já sei, né? Que faz 10 anos aí que a banda tá na ativa aí. É, a gente fez 10 anos ano passado. E por que tá... Qual foi a ideia e por quê? Então, acabou assim. O 011, chamava o 011. O 011 acabou. Meio que acabou. A gente deu uma pausa e tal. Porque a gente cansou de tocar de graça. A gente tava... O processo criativo da banda tava meio estagnado. A gente só evoluiu as bandas, né? Eu nunca criei nada. Eu sempre fiz duas letras em... Quem fazia tudo no meu irmão e no restante da banda. Mesmo por que eu entrei depois na banda, né? Sem moral. Acabou... É o Exile City City. Não, sem moral e sem talento também. Pra criar eu sou uma merda, né? Você é louco. Aí eu... Eu, tipo... Acabou a banda. Aí eu tinha um brother. Tinha um cara que... Que tocava muito bem, né? Guns N' Roses, Slash, né? Conheci ele no shopping. Trabalhei em shopping, né? E ele falou, mano... Vamos tocar. Aí eu falei, ah... Eu tenho uma banda já. Tipo, vamos fazer um ensaio? Vamos fazer um ensaio. Fizemos um ensaio com ele na guitarra, né? Aí foi animal. Aí surgiu a ideia de fazer a banda mesmo. Aí marcamos o primeiro show. E aí deslanchou, cara. Eu já sempre quis, né? Falei, caralho. Quando é que eu vou ter um tributo ao Guns? Primeiro tem que deixar um Slash bom. O moleque era bom. O cara era bom. E aí... A partir daí fomos... É... Montando a banda, né? De acordo com os anos que passaram e tal. A gente foi trocando os integrantes e tal. Não porque... Porque... Por qualidade. Porque alguns integrantes quiseram sair. E aí a gente começou a montar. Fomos encaixando. Por exemplo, esse cara não tá mais na banda. A gente tá com outro guitarrista, que é o Pitch, agora, né? Pitch. E aí, com essa formação, a gente já tem sete anos. É a formação que mais deu certo, graças a Deus. E tamo indo aí, graças a Deus. Tocando aí nos bar de rock. Inclusive te vi no bar de rock ontem. Essa aí é a referência pra quem assiste o canal aí. Bom, vamos falar um pouco mais sobre Guns N' Roses aí, né? Eu sei que você ama o Chinese Democracy, né? O melhor álbum da história do Guns N' Roses, diga-se de passagem. Não, senhor. Não, senhor. Qual que é a música, no momento, que você tá mais gostando de tocar? Eu sei que tem aqueles momentos, assim... Tem momentos que você gosta mais de uma música do que de outra. Eu sei que você gosta de todas as músicas do Guns N' Roses. Sim, sim. Mas tem uma música, num momento, que você deve estar... Pô, tô gostando mais de tocar. Eu acho que eu sei até qual que é, mas pode falar. Shadow for Love. Shadow for Love. Shadow for Love é uma música, né? Que, pra quem não é fã de Guns, quem não sabe, aí é uma música que é um... Era uma demo do Appetite, né? Que era pra ter entrado no Appetite for Destruction, o primeiro CD do Guns N' Roses. Primeiro álbum. Ficou de lado, não sei porquê, que é uma puta de uma música legal. A cara do Appetite, eles retomaram agora aí com... Relançaram ela de... Como single, né? Finalmente, e uma qualidade excelente. A música tá do caralho, e mano, na hora que eu ouvi, eu falei... Vamos tocar essa porra. É o Guns Raiz mesmo ali, né? Guns Raiz, cara. Guns Raiz, né? É... Que é pior que o Guns do... Que toca Prostitute, né? Essas são as melhores músicas. Inclusive, galera aí, sabe que o... Você quer começar a ouvir Guns N' Roses hoje? Bota o álbum que tem uma bicicletinha e uma cestinha, assim. Chama Chinese Demócrata. Gente, gente, isso aí é Axl Rose. Isso aí é uma banda do Axl Rose. É um Axl solo. Appetite e daí pra frente. Vamos chegar no Chinese. É um álbum bom, mas eu não considero Guns N' Roses. É um álbum do Axl, tá? Mas, inclusive, o Alley, a banda, toca algumas músicas do Chinese. E... Eu nunca imaginei que ia tocar uma música do Chinese, gente. O que é difícil nas bandas. Não vejo banda, normalmente, banda de cover de Guns N' Roses. O cara tá com shortinho e pá, 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 pá. Aí só manda switch me, switch me, que é uma coisa que a gente fala aqui. Switch I don't mind, you could be mine, essas coisas, tá? Então, o repertório da Coma é bem diferenciado mesmo, tá? E não sei se alguém acha que o Alley tá me pagando por essa divulgação. Não, porque a gente é amigo mesmo. A gente é brother, né? Eu convidei aqui por ser um negócio bem diferente mesmo. Sim, é um prazer estar aqui, meu. E o cara é fã como eu, então... É, fica legal. Legal pra cacete, cara. Bom, vamos emendar aqui as duas últimas perguntas, porque a galera quer ver gameplay, né? Galera quer ver gameplay também. Qual que eu sou os sonhos pro futuro aí, profissionalmente? Pessoalmente falando? Qual que você vê o Alley daqui a 10 anos? O que esse Alley vai ter realizado? O que a banda, como a Guns N' Roses Tribute vai ter realizado? Bom, eu já realizei, né? O sonho de ter uma banda tributo ao Guns N' Roses e de tocar nas melhores casas de São Paulo, cara. Isso aí pra mim... Antes de ter essa banda, né? Eu frequentava shows covers de Guns N' Roses e falava Mano, eu quero estar aqui um dia, tá ligado? Não ser melhor que ninguém. Fazer do meu jeito, tá ligado? Fazer como um fã de Guns e poder tocar os Lado B, que muita banda não toca. Então, pra começo, o nome da minha banda é Coma. A gente toca Coma. A gente toca Coma. E a prioridade é Lado B. Ultimamente a gente tô devendo, mas a gente vai voltar a tocar os Lado B. Tem que ter show grande, né? Tem que ter show longo, né? Pra gente poder encaixar os Lado B. E, meu, pessoalmente é conhecer o Axl. Eu fui na casa do Axl Rose, né? Tá passando na tela aí a... Então, eu fui na casa do Axl. Tentei conhecê-lo lá, conheci a Beta, que é o braço direito dele. É brasileira. E a cara de popo batendo aquela campainha lá. Troquei a campainha ali, mano. Falei, irmão, já tô aqui. Vou tocar essa porra. Se ele sair de cueca, foda-se. Vamos ver qual é que é. Ele vai sair com aquela 12 lá que ele matou o Pernilão, conheci? É, então. Pode crer. Aí saiu a Beta. Fiquei já muito feliz de ter conhecido ela. E aí eu falei da nossa banda, né? É, fala do aplicativo. Esqueci de falar do aplicativo. É, então. Vou emendar, gente. A gente... Falei da banda, né? Do... Que a gente tem um tributo ao Guns, que eu sou muito fã dele. Que eu tava nos Estados Unidos pra conhecê-lo. E fazer o tour do Guns Nermose. Fui em várias... Fui em várias... Peraí. Inclusive, olha o toque de celular do cara, ó. Encontrei a Beta lá, né? A intenção era... Era falar com ele, claro. Mas já foi uma puta de uma alegria ver ela lá. Tá na frente do portão do Clip Strange, tá ligado? Fui em vários lugares que eles tocaram, que eles frequentavam no início de carreira. E aí acabei falando pra Beta da banda, claro. Que eu faço um tributo, que eu sou cover dele aqui no Brasil. Ela disse que ia mostrar pra ele, que ia... E fez isso, gente. Ela fez isso. Porque seis meses depois, eles lançaram um aplicativo. Oficial. Oficial da banda. Isso aí é um grito que o fã-clube... A gente tem um fã-clube, cara. Uma banda pública que tem fã-clube. É, foda. O negócio é embaçado, né? Vocês vão ver nos links aí que a gente vai divulgar depois e na descrição. Então, é... Mostrei. Seis meses depois, eles lançaram um aplicativo. E onde divulgavam coisas da banda deles, oficial, né? E aí, nesse aplicativo, eles colocaram um link que eles divulgam bandas tributo do mundo inteiro. Eu fui logo lá no Brasil, lá, tá? E... Quem tava lá? Nós, cara. Nós ganhamos esse presente aí da Beta, né? De ter mostrado pro Axl. E eles colocaram a banda como a nossa banda. A única brasileira lá, né? A única brasileira divulgada pelo Guns N' Roses oficial, cara. Isso aí... Isso aí, pra mim, foi... Foi mais que um sonho, assim. E ficou ativo no ar de 2014 a 2017. Porque a banda remetia à formação do Chinese Democracy. A banda mudou de formação. Tudo que era antigo, eles... Tiraram. Eles tiraram. Os lastes voltou e mandou... Tira esses caras aí, né? Tira, é. Tudo que era divulgado pela banda anterior. Símbolos e logotipos e tudo mais. Mudou tudo. Mudou pro antigo. Voltou pra esse aqui, né? É isso aí. Graças a Deus, graças a Deus. Não, a outra banda era bem melhor, né? Não, brincadeira. Não era, não era. Então, aí... Aí... Tem print no nosso site desse aplicativo. Da gente lá, então tem provas que isso não é mentira, tá ligado? Então... Puta moral, puta moral. Tamo junto aí. Graças a todo mundo que vai aos shows aí. Sem vocês, nós não estaríamos lá. e não teremos shows pra fazer. Música... E aí, galera... Pra quem mora em São Paulo, bora se encontrar um dia no... Eu já falei, um monte de gente falou. Ah, não, um dia vamos, um bar de rock, não sei o quê. Mano, vê a gente lá da Coma e fica ligado que eu vou citar aqui no canal. Eu vou citar no meu Twitter lá. Siga no Twitter. Siga todas as redes sociais da Coma também. É um dia que, mano, vai que eu encontro um inscrito lá. Essa é uma puta... Uma puta coisa da hora. Eu encontrei um inscrito na saída do show do Guns N' Roses. Aquele dia... Aquele dia que eu tava... Ah, no Aliança. No Aliança. Coupou no Twitter. Da hora. Então, a probabilidade de alguém que tá assistindo esse vídeo gostar de Guns N' Roses é muito grande, porque eu já vi muita gente que comenta aqui, por isso que eu trouxe o Aliança. Sejam bem-vindos, galera. Sejam bem-vindos. Pra quem não gosta de Guns, vai passar a gostar. Graças a Deus, aí a gente faz um bom tributo. A gente tem bastante seguidores e... Graças a Deus, onde a gente toca, a gente fica. E se um dia vocês forem lá e eu não estiver lá, pode chegar pro Aliança e falar ó, conheci a banda lá no canal do Xamã Live. Pode vir trocar ideia. Pode vir que... Pode chegar perto. E pede o Chinese Democracy que ele vai tocar na hora. Na íntegra. Na íntegra. A gente toca quatro músicas do Chinese. É Chinese, This I Love, Better e Sorry. São músicas que o Slash passou a tocar, então... Quem somos nós pra não tocar, mano? Exatamente. Então, vamos tocar. É isso aí. Depois de falar um pouco sobre a banda, aí, sobre as paradas... A última pergunta, antes de a gente partir pra gameplay... Por quê? Por que não? Qual é a sua relação com o mundo dos jogos, Aliança? Você vive de música, a sua vida inteira foi música, mas você também gosta de jogar. Sempre, cara. Desde criança, desde criança. Desde os seis anos de idade eu tinha o Atari, né? Jogava Atari pra caramba. Decathlon e tal. E destruí vários controles lá e veio a nova geração, né? Master System, Mega Drive. Master eu não tive. Meu pai e minha mãe nunca quiseram comprar. Regular. Regular pra cacete. Era mó caro. Era caro pra cacete. E aí, uma vez, ele foi pro Paraguai e ele trouxe um Mega, tá ligado? Pulei uma geração, trouxe o Mega Drive. Mano, aí fodeu. Aí, virei cega maníaco, fiquei... Ah, Nintendo é melhor, né? Não, não é. Não, é muito bom. Nintendo é foda, mas, meu, eu não saí do Mega. Eu nunca tive um Nintendo na vida. Nem 8-bits, nem 16, nem 64. E aí, jogamos, 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 falei, mano... Aí, saiu Street Fighter pro Super Nintendo. Falei, caralho, mano. Filha da puta, tá ligado? Animal, muito igual. Aí, mano... Naquela época, os gráficos... Nossa, que gráfico foda, velho! Igualzinho da máquina e tal. Aí, falei, mano... Não vou comprar o Nintendo, velho. Confio na Sega, tá ligado? Aí, eu... E eu tinha bastante feira da UD. Não é do seu tempo. Não, não sou do seu tempo. Feira da UD. É igual uma feira de games que tem hoje, só que era a feira da UD. Utilizar as domésticas no Xbox Internoite. E tinha o stand da Tectoy, Sega, lá, né? Aí, mano, em primeira mão, a Capcom anunciou que assinou com a Sega e já tinha um protótipo do Street Fighter pro Mega Drive. Falei, caralho, mano! E ele foi melhor. O Street Fighter do Mega foi melhor que o do Super Nintendo. Tanto em vozes, em gráficos, em... A versão era a Champion Edition, né? Que tinha todos os lutadores. Falei, mano, como eu amo a Sega, tá ligado? Aí, lançaram um controle de seis botões, animal, muito louco. Eu falei, mano... Fiquei com o Mega, assim, até os últimos dias dele. Fiz a cagada de vender, gente. É, eu vendi também meu Play 1, meu Play 2, meu RPP até hoje. Fiz a cagada de vender, cara. Eu vendi... Comprou outro no Mercado Livre? Eu tô pensando em comprar, mas não essa versão nova, não. Porque tá dando vários pau, né? Não, não, não tinha, mas... É, eu tô querendo comprar, cara. Tem o... Tem o... O... A coletânea da Sega do Play 4 e tal. Jogo ainda... Já ainda jogo. Com o Play agora que saiu 25 anos e 30 anos de Street Fighter. Mano, jogo pra caralho. As versões da máquina animal, muito bom. É o que eu ia perguntar. O que você tá jogando no momento aí? Então... É... Tô jogando... Cara, tô jogando um jogo antigo, né? O... Da Sega. Tô jogando... O... O GTA V, tô jogando... O... O... Caralho, mano. Uncharted, né? Uncharted 4. Tô jogando God of War agora. Comecei a jogar God of War agora. Tô jogando... Last of Us pela terceira vez. Não vejo a hora de sair o 2, mano. Que tá muito louco, velho. Tá muito louco. E tô jogando essa coletânea de Street Fighter aí. Alguns jogos do Mega eu volto a jogar de vez em quando. E aí eu troquei o Mega pelo... Eu não lembro. Pelo Saturno. É, o Saturno já foi mais... Joguei bastante Saturno também. Aí... E o Dreamcast teve, né? Aí troquei o Saturno pelo Dreamcast. Só que o Dreamcast foi morrer rápido. Morrer rápido, cara. Eu nem joguei direito. Mas era um puta console. Bom, era um Play 2, né? Era tipo um Play 2zinho. Um Play 1 melhorado, velho. É isso aí. Então vamos partir pra gameplay então aqui de Pro Evolution Soccer 2019. É isso aí, galera. Vamos lá. Então o Ale provavelmente vai com o São Paulo. Como não tem a Portuguesa, que mesmo se tivesse, ia ter uns caras com dois de overall. Eu não sei se eu vou jogar com o Flamengo, se eu vou jogar com o Parlinhos. Se alguém fizer um patch... Aí, Vini. Faz um patch aí da Portuguesa na décima divisão aí que vai rolar. Bota a Portuguesa aí que fica bom, tá ligado? Bota o Raul. O Raul joga pra caralho, velho. Só que não. Beleza. Vamos lá. 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 E aí, galera. Estamos aqui no estádio do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, para Flamengo e São Paulo. Vai ser um chocolate, né? Mentira. A gente jogou uma partida antes aqui e foi equilibrado. Foi grande. Dois a um na cagada. Vamos ver se o Ale consegue a vingança aí no público agora. Eu sei que tem 50 milhões de pessoas assistindo esse vídeo agora. Vamos pro jogo. Vai ter sim. Vai ter. Rolomelão, Rolomelão. Ih, 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 ih. Aí, meu telefone, Marlos Moreno. Mano, o telefone... Todo vídeo que eu... É incrível. Todo vídeo que eu começo, meu telefone toca. Pergunta pra galera. Vai embora, Diego. Diego, cruzamento de parada, deve ter um toque de cabeça. Meu Deus do céu. Que que é isso? Coisa horrorosa. Tá. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vai parar. Vai parar. Boa, Diego. Aí, o telefone de novo, tá ligado? Caralho, véi. Olha o Ale. Tá me xinga. Meu pai amado, véi. O Ale joga concentrado pra caramba. Ele não gosta de perder, não. Quer dizer, quem que gosta de perder, né? O cara... Não, eu gosto de perder. Que nem quando é jogo assim, eu falo assim. Não, o time veio pra ganhar. É. Mano, lógico. Ih, rapaz. Ó a cagadinha do Hever. Ih. Ah, que medo. O Ale tem mais nem o que fazer. Ele chega na cara do gol, toca pra trás, véi. Você é louco, véi. É a quarta vez já que ele faz em duas partidas. Por que que o cara para, véi? Você viu o Diego parando? É. Ih. 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 A cagada. A cagada. Olha o Dorrance. Vai e faz o gol pela Marbeleza. Para a sua na... Nossa. Fidão. Fidão. Nossa, era pra fazer, né? Eu ia dar cavadinha. Isso aqui foi muita coisa. Ah, fui e parei. Fui e parei, ó. Aí depois ele saiu sozinho. Não, ia dar cavadinha. Cavadinha e ele cai. Mas que chute bom esse aí, né? O segundo ali. Nossa. Foi bom, né? E o botinho falso e tocou pra baixo. E o Dorrance chegou na cara do gol. Caralho. Começou o passeio, hein? Começou o passeio. Demorou, hein? Tá marcando bem. Ai, 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 ai. Vamos aí, vamos aí. Não, tem que deixar o replay inteiro, né? Pra você apreciar o gol, né? Pra você apreciar o gol, ó. Olha que coisa bonita. Chegou na cara do gol e pimba. O cara, esse cara comemorando lá atrás, ó. Olha os caras traíram, mano. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Aí é bom, hein? Não tem o Diego Souto, mas tem o Diego. Que mandou pro Marlos Moreno. Se não, nunca na vida. Ele não pegava, não. Não pegava, não. Não, mas os goleiros do PES é tudo impossível, né? Os caras são um milagre. Isso, hein, gente? Eu morro concentrado, fiquei quieto. Olha lá. Mas é, tá aquele joguinho feio, né? Aquele joguinho feio. Mas o torcedor... Ih! 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 É! Prá! Perdeu, mano. Que merda. Ficou emocionado. Caralho, ele tava gritando é... Olha como? Nossa. Vai sair. Quem é esse cara aí? Não sei, só que ele vai sair. Vai sair. Vai tirar? Lógico, mano. Olha o gol que o cara perde, velho. Esse cara aqui, ó. Se não for ele também, vai ser ele agora. Peraí, peraí que eu vou pôr o Brenner. Tirar o Travis. E o jogo vai... Ih, rapaz. Eu tava cantando o Vitória. Ia cantar a Vitória! Shielan. Shielan. Olha, cabelo laranja, mano. Ô, Konami. Caralho. Que porra é essa? Não é o cabelo original? Não, mano. Dói demais, velho. O que eu falei? Quem não faz? Toma. Toma. E foi o cara que você falou que eu substituí que não ia adiantar nada. Foi ele que fez o gol. Foi. Legal. Minha vida é boa. Aí, que golaço. Cavadinha. Cavadinha 2019. Golaço. Obrigado por fazer um golzinho. Chega de perder gol. Geovânio tocou pra trás pro Linco. Ih! Aí moeu, hein? Nossa, que chute de cocô, velho. Oh! Ah, Sidão. É o Sidão, né? Tinha que ser ele. Fazer, 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 fazer. Putz, velho. Olha, você falando mal do cara, o cara salvou depois. Era o mínimo que ele tinha que fazer também. Ih! Ó a cagada! Invadiu o Diego. Putz! Se deu! Putz, velho. Não é possível, cara. Não é possível. Possibo. Sidão, hein? Caralho. Olha, cara a cara de... Putz, que pariu. Quando for assim, você aperta pro R2 e colocadinho já. Eu ia ser. É um cara que querendo me ensinar a jogar, velho. Vou ser obrigado a fazer um gol agora, velho. Olha lá. Fez! Quase, mano. Caralho, velho. Empatado. Valeu, gente. Vai ter prorrogação? Tem pênalti, acho. Tá bom. Finalidade, né? Bora. Esputa de pênaltis. Esputa de pênaltis. É, tem que ter um vencedor, né? Tem que ter. Vamos ver. Ih, a torcida tem, só. Nossa, tem um cara muito gordo, velho. Caralho. Você viu o tamanho da pança do cara? Tá precisando de um regime, hein? Nós, né? Parece nós, velho. É, eu tô pensando também. Tá foda esse negócio aí de youtuber, hein? Pode crer, mano. Não dá pra ver agora. Ih, rapaz. Eu tenho que bater na raça. Não vai usar o controle, hein? Tá. Bora. Marca da cal. Ah, sou eu. Olha que cabaço. Gol! Puta que pariu. Puta, não passava bluetooth agora, velho. Meu Deus do céu, velho. É assim, né? Tá. Mas aí eu tô vendo, cara. Não, sei, sei. Só tô testando. Caralho. Diego Alves! Pegou o Diego Alves! Vila da... Esse é o pênalti de segurança, né? É o pênalti de segurança. Quem é esse infeliz? 38. Não, eu abri, velho. Abri, velho. Abri em cima da cabeça. E vai, Diego Alves. Vai pegar de novo o Diego Alves. Diego Alves! Não tô vendo, velho. Como que eu tô vendo? Não tem como... Não é possível, velho. Não é possível, velho. Não tem como ver, velho. Não tem como ver, velho. Não tem como ver, velho. Você acha que eu tô vendo? Como? Fusão. Pelo menos um, velho. Batei muito pro lado. Pegar outro, né? Sou obrigado a pegar outro, né? Trazer a ligar pro torcedor. Eu vou fazer um gol. Eu não vou fazer um gol, gente. Um gol. Se eu fizer, acabou, né? Você tá assim, já, né? Tô. Deixa eu dar pra fora, pra dar mais emoção. Beleza. Peguei. Peguei na hora certa. Quer ver o que eu vou? Calma, mano. Se eu perder agora, mano... Redenção, redenção. Se eu perder essas disputas, eu nunca mais... Se eu pegar, também acabou. E aí, Lê? Será que vai fazer um gol ou não vai fazer? A gente tá no meio, porra. A gente tá no meio. Eu descobri por causa do barulho. É? Caralho, você tá tão rato assim, mano. Mano, é que... A sério, você só perdeu uma... Barulho? É, você não foi pro lado. Ah, tá. E acabou! Vitória do Flamengo! Olha o Mengão aí. Aí, ó. Puta partida. Valeu, valeu. Puta partida, porra. Só no videogame, porque lá, na realidade, a gente ganhou lá no Maracanã com a zero. Tomou uma liderança da urubuzada. É, olha só, olha. Polêmica. Olha, galera. Galera do Rio aí. Polêmica, hein? É isso aí, galera. Isso aqui foi uma gameplay. A gameplay foi o que menos importou, né? O papo foi legal. Da hora. Espero que você tenha gostado da participação. Muito obrigado pela sua participação. Um prazer. Tá sempre convidado pra voltar. Um dia a gente toca esse Corbis de Estúdio. Vai tocar esse Corbis de Estúdio no próximo Show da Coma, hein, galera? Mentira, mentira. Ou verdade. É, mentira. Se o Corbis de Estúdio tem que tocar. Se o Slash tocar, eu vou ter que tocar. Mas essa eu acho que ele não vai tocar nunca. Nem fuder. Nem o Exo que é tocar essa. O My God, se ele tocar, eu sempre gostei dessa música, eu vou tocar com certeza. Galera, todos os links da Coma tá aí na descrição. Facebook, o YouTube, Instagram, tá tudo na descrição. Segue a gente lá. Tem a agenda. Apareçam nos shows, a agenda também. A agenda vai tá aí. Qual que é o próximo? Os próximos três, fala. Os próximos três é dia 22 de setembro. A gente vai tá no Aquarius, Zona Leste lá, a galera do Aquarius. Parceria, sempre legal fazer um puta de um show lá. Já, dia 23 de setembro, sairemos no Território Custom, em Guarulhos. A casa reabriu. Tá linda, gente. Tá linda. Já era linda. Ficou mais legal ainda. Domingão aí pra levar a família. Vai ser quatro horas, quatro ou cinco horas da tarde. Puto horário legal. Aí, o próximo está em negociação. Que é, se eu não me engano, dia 28 de setembro, na semana seguinte, no Shopping Nova Cantareira. É isso aí. É isso aí, gente. Mas a agenda completa tá lá nas páginas da Coma lá. Tem um monte de show. Já tem show, gente. Dá até pra dezembro. Tem pra ano que vem, não. Graças a Deus. Ainda não. Mas dezembro já tem, né? Já tem, já tem. É, é isso aí. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like aí. Se inscrever pra quem não é inscrito. E até o próximo aí. Abraço. Guns N' Roses, gente. Guns N' Roses. Se o cóm� de estúdio. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de deixar o seu like. Música